Fala pessoal, eu tô com um casarão aqui no Cibraté, o bairro nobre de Itaiaém, Cibraté 1. Sim, aquele bairro onde tem a nova orla de Itaiaém, vários projetos da prefeitura. É o bairro que é queridinho da prefeitura de Itaiaém, galera. Dá uma olhada aqui, ó. É bem na Raucuri, avenida principal. Aqui já tá a praia. Essa é a minha filha, veio trabalhar comigo hoje, né filha? Vamos entrar nesse casarão. Pessoal, apenas 750 mil e porteira fechada, tá? Só pra deixar bem detalhado, obrigado filha. Eles vão levar só algumas coisas assim pessoais mesmo, né? Coisinha assim que tem um cuco, por exemplo, né? Que é valor sentimental. Mas mesa, rack, televisão, fica tudo. Vamos lá, olha essa garagem. Aqui cabem uns 4, 5 carros tranquilamente. Beleza? Você tá na avenida principal do Cibraté 1. É um bairro nobre de Itaiaém. Só tem casarão aqui, tá galera? Então assim, por que que tá esse valor? Essa casa, ela vale muito mais, tá? Mas tem algumas coisinhas, né? Pra fazer. Alguns cuidados. Nada estrondoso, tá? É mais assim... Cuidados mesmo. Vamos entrar nessa sala maravilhosa. Olha isso. Tem vários ambientes. Janela gigantesca. Conceitão aberto, né pessoal? Conceitão aberto. Essa é a Ayla. Você tem essa sala. Vou fazer um panorama. Aqui pessoal, ó. Dá uma olhada nesse teto. Que lindo. Sala maravilhosa. Dois ambientes. Esse é o unicórnio da Ayla. É novo. É novo. Ganhou do shopping. Ganhou do shopping. Aqui a mesa. Tudo fica, tá pessoal? Tudo fica, tá? Aqui a área gourmet. Né? Área gourmet. Aqui pessoal, tem uma clara boia. Gigante. Vou mostrar um outro panorama dessa sala. Que merece. Essa sala merece um outro panorama. Um dos melhores bairros de Itanhaém. Aqui você tá praticamente no centro de Itanhaém, beleza? Essa é a cozinha. Essa é a cozinha. A cozinha. Essa é a cozinha. Cozinha é mais funcional mesmo, né pessoal? Aí você tem essa porta aqui, toda chique, né? Bem interessante. Tem um quarto. Um quarto, como a Ayla está apresentando pra vocês, tá? Já com... Um banheiro. Guarda-roupa embutido. Tem um banheiro. O banheiro social. Social. Ok galera? Tem outro quarto. Tem outro quarto. Temos mais um quarto, como a Ayla está mostrando pra vocês. Com aqui também. Mais um guarda-roupa embutido, né filha? Mais um quarto. Olha que legal pessoal, esses detalhes, né? Entra bastante luz na casa. Esse aqui é uma suíte, né filha? Tem um banheiro lindo aqui, a suíte, tá? Olha que legal. Essa é a suíte. Beleza pessoal? Agora vamos lá pro lado de fora filha? Sim! Vamos mostrar pro pessoal. Bairro! Então aqui pessoal, você vê como é que é uma casa muito legal. Esse bairro é maravilhoso. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, o vídeo sobre o bairro da essa casa. É um bairro nobre, é o Cibraté 1. Você com certeza que tá pesquisando casa pra comprar em Itanhaém? Com certeza você conhece esse bairro. Então aqui é a área da lateral da casa, tá? Você vê que tem calhas. É uma casa mais antiga, tá bom pessoal? As casas aqui, tudo de 900 mil, 1 milhão pra cima, tá? Essa casa ela está avaliada por muito mais, né? Tem mais um quarto aqui atrás. E tem uma bola de sinuca. Que o papai joga. Uma suíte aqui, tá pessoal? Que o papai joga a sinuca. Bem grande, que o papai joga a sinuca, exatamente. Esse suíte bem grande, tá? E aqui esse espaço de lavanderia aqui atrás. Pessoal, então é isso. A casa é fantástica. Todas as medidas do terreno, da área construída, quantidade de quartos. Todas as informações aqui na descrição do vídeo, ok? Se você se interessar, me chama no WhatsApp pra falar com os meus corretores, tá? E, e é oportunidade, tá galera? Essa casa já levaram em consideração. Foi avaliada muito acima o valor. Porém, os proprietários levaram em consideração as coisinhas que precisam ser feitas. Lembrando, você vai levar tudo que está na casa, tá? A casa é porteira fechada. Com exceção do cuco, de algumas coisinhas aí que tem valor sentimental. Mas mesa, tudo, tudo, a maioria das coisas, tudo fica, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe, forte abraço e valeu! Foi rápida. Foi rápida. Foi rápida.